E aí galera, tudo beleza? Eu apresentei recentemente aqui no canal, fiz as primeiras impressões, o unboxing do CUBE WP10. É um dispositivo chinês, de origem chinesa, só é vendido lá na China, inclusive eu importei ele através da loja Banggood. Esse aparelho vem rodando o Windows 10 Mobile. Pois bem, depois das primeiras impressões e unboxing, agora precisamos fazer uma análise do dispositivo, né? Pois é, estive utilizando ele nos últimos dias e estou aqui para contar minha experiência de utilização do dispositivo. Claro, se você é um fã do Windows 10 Mobile e quiser comprar o aparelho, o link está na descrição do vídeo e lá também você pode obter mais detalhes sobre ele. Então estou aqui com o CUBE WP10, com o Windows 10 Mobile, é um dispositivo gigantesco, olha só pessoal o tamanho do negócio. E vamos logo iniciando a falar sobre design, construção e o tamanho dessa tela. Bom, boa pegada você sabe que ele não tem, né? Nenhuma pessoa que tiver a maior mão do mundo vai ter uma pegada tão boa. Na verdade a tela dele é de 6,98 polegadas, é quase 7 polegadas. O tipo de tela, aparentemente IPS LCD, que não é lá essas coisas, porque ele tem configurações de um dispositivo intermediário. Apesar de parecer um monstruoso, né? Gigantesco, ele não tem configurações alarmantes, né? Tudo aqui está equiparado a um dispositivo de entrada. Outra coisa, a construção dele, a parte traseira dele aqui, tudo isso aqui é vidro inclusive, a parte frontal, claro, vidro também, que é o display. Na parte lateral do dispositivo tem um acabamento aqui que pode ser metal ou plástico que simula o metal. Não tenho como confirmar para vocês a veracidade dessa informação, mas aí é que está, né? Está passando aí, vocês estão vendo um pouquinho mais detalhadamente o design do dispositivo. Na parte de trás está a câmera do dispositivo com flash. flash e aqui o nome do dispositivo com o low aqui da Gualco, porque ele tem um processador da Gualco da linha Snapdragon. E aproveitando e falando sobre a tela do dispositivo, eu reproduzi um vídeo para vocês aqui e vocês vão tirar suas próprias conclusões sobre a reposição de vídeo, né? A qualidade de imagem geral desse tipo de tela, porque como é uma tela de entrada, não vale a pena entrar em muitos detalhes, né? Em detalhes minimalistas de dispositivo como esse. Então está aqui a reprodução de vídeo. E vale lembrar, pessoal, que ele pode reproduzir aí vídeos em Full HD. Essa qualidade que está sendo reproduzida em Full HD, está dizendo aqui no topo, olha só, Full HD, então, até que vale a pena, né? Porque a resolução da tela é HD, mas ele consegue reproduzir vídeos também em Full HD. É muito importante citar isso aí. Bom, está aí vocês viram a reprodução de vídeo, até que a resolução, a reprodução é até interessante, né? Para um dispositivo que tem configurações de um dispositivo de entrada. Já já vou reproduzir também o áudio, né? Para a gente ter uma ideia da qualidade de áudio que sai desse dispositivo. Agora vamos pular para o próximo assunto, que é software. Então, ele vem rodando o Windows 10 Mobile. A primeira versão não é a atualização de aniversário. Misteriosamente, o aparelho não vem atualizado para a atualização de aniversário. Eu não sei se ele vai ser atualizado, porque se ele fosse atualizado, já deveria ser atualizado, né? Porque a atualização foi liberada oficialmente em agosto de 2016 e até hoje nada, né? Então, eu até instalei o aplicativo Supervisor de Atualizações, que é ele que libera atualizações de forma oficial para dispositivo que é suportado para o Windows 10 Mobile, como é o caso dos Lumias 730, que veio com o Windows Phone 8.1 de fábrica, e através desse aplicativo é atualizado para as próximas atualizações. Eu não sei muito bem porque o aparelho não é atualizado oficialmente, mas isso é curioso, porque a Microsoft já disse de forma oficial que o Windows 10 funcionaria como um serviço. Então, qualquer dispositivo poderia ser atualizado para as próximas versões, né? Porque o Windows 10 não vai mudar, não vai ter o Windows 10.11, não vai ter o Windows 10, não sei o que lá. Então, o Windows 10 vai sempre prevalecer recebendo atualizações internas, como é o caso dessas atualizações aí de aniversário, que curiosamente não foi atualizado. Eu não sei se vai ser atualizado, não tenho como pegar a informação, mas se eu conseguir informações a respeito disso, eu vou atualizar o vídeo e colocar uma observação aí embaixo. Então, está aqui, essa é a cara do Windows 10. A pessoa que vai comprar um dispositivo desse provavelmente já conhece o Windows 10 Mobile. E a gente já sabe aqueles problemas do Windows 10 Mobile, que é especialmente na questão de disponibilidade de aplicativos. E as outras coisas, vocês podem perguntar nos comentários aí, que eu vou tentar responder. Vamos pular para o próximo assunto, que é no quesito desempenho. O Windows 10 Mobile tem a fama de ter um bom desempenho, né? No questão de software e hardware, ele trabalha certinho, né? O Windows 10 Mobile ainda traz algumas questões que ainda não foram corrigidas, como, por exemplo, na transição de alguns aplicativos, às vezes acontece de aparecer uma tela escura, aparecendo ali o retomando, né? Que é uma tela muito chata, quando você começa a instalar muitos aplicativos, essa tipo de tela vai começando a aparecer mais constantemente. Mas, nos dias que eu estive utilizando do aparelho, foi bem bacana. Inclusive, baixei um dos jogos mais pesados da loja de aplicativos para testar no dispositivo, porque, como ele vem com 2 GB de memória RAM, ele roda qualquer jogo que esteja disponível na loja de aplicativos. O processador dele é um desconhecido, mas é fabricado pela Qualcomm. Eu acredito que seja um Snapdragon 210. A frequência desse processador é 1.3 GHz. Até aí, tudo bem, porque, normalmente, um dispositivo de entrada vem com processador de 1 GHz. Então, no caso desse aqui, 1.3 até que é relevante. Então, baixei Asphalt 8, que é um dos jogos mais pesados da loja de aplicativos, para testar se ele iria rodar fluidamente bacana nesse dispositivo. Os resultados vocês veem a seguir e foi bem satisfatório, porque o jogo rodou fluidamente, não tive nenhum problema de lag ou travamento, mas é aquela coisa. Os gráficos, para um dispositivo desse, não vai ser exibido de uma forma assim tão bacana, né? Os gráficos é que o dispositivo pega, mas ele roda fluidamente. E vocês conferem aí. Bom, tá aí, vocês viram que o jogo realmente rodou fluidamente, não teve nenhum problema. O quesito gráfico é que peca um pouco, né? A GPU dele é, aparentemente, um Adreno 304. Então, por aí você já sabe, né? E para você baixar jogos, aplicativos, você vai ter 16 GB de memória interna. Na verdade, fica disponível apenas 10 ou 11 GB livres para o usuário final, para você poder instalar aplicativos e jogos. Claro que você tem a opção de expandir essa memória através do microSD, de até 128 GB. Bom, agora, câmera. Será que eu preciso comentar mesmo alguma coisa sobre a câmera desse dispositivo? Câmbio principal de 5 megapixels, frontal de 2 megapixels. Por aí, vocês já devem saber. Eu acho que não preciso entrar em muitos detalhes, né? Eu só vou passar algumas fotos, vocês tiram suas próprias conclusões. Não adianta eu ficar entrando em pequenos detalhes, não, porque é uma câmera de dispositivo de entrada, já sabe, né? Então, veja aí. Mas, olha para isso, apesar de ter uma câmera de dispositivo de entrada, que ninguém dá nada, ainda tem os controles manuais aqui, ó. Foco, ISO, obturador, a zorra toda aqui, a câmera frontal. A câmera frontal é ruim, mano. Mas até que consegue tirar uma fotinha bacaninha. Olha a foto loucona que eu tirei aqui agora. Tá aí o resultado. Enfim, vamos para o próximo passo, que é a bateria. No quesito bateria, ele também pega um pouco, né? É um dispositivo de entrada, então ele vai ter uma boa capacidade, né? A capacidade de bateria dele é de 2850 mAh. Dado o fato que as configurações dele é de baixo nível, a bateria dele também seria uma bateria de baixo nível. Se fosse 3000 mAh, seria bacana para esse dispositivo, porque uma tela gigante desse é bem desnecessária, né? Um dispositivo desse gigante, ele tem uma bateria com capacidade de apenas 2850 mAh para hoje em dia. Para a forma que a gente costuma utilizar o dispositivo hoje, não é tão suficiente. Por exemplo, está completando agora 24 horas, que eu recarreguei ele pela última vez. Eu recarreguei ele ontem, está fazendo 24 horas agora. Ele ficou de ontem para hoje com o Wi-Fi desligado. E agora apareceu, é o quê? 77% da bateria. Agora ele já está para 71% porque eu liguei o Wi-Fi aqui antes de começar a gravar o vídeo. Então, o consumo de bateria dele não é tão bom assim, né? O Windows 10 ainda precisa de aprimoramentos no quesito gerenciamento de energia, né? Economia de energia. Como eu falei, ele não tem a atualização, a última atualização disponível do sistema, né? Que seria a atualização de aniversário. Ele também parece que não é suportado pelo programa Insider. Eu vou até testar, não experimentei, mas acredito que não seja suportado. Pois é, pessoal, acabei de verificar aqui, instalei o aplicativo Windows Insider e ele não é suportado. Não apareceu nenhuma atualização. Então, está aí as informações, a última versão que o aparelho roda, né? Que é o Windows 10 com a versão, deixa eu ver... 10.586.420. Então, agora vamos para o extra, né? O recurso final do dispositivo para a gente finalizar essa análise pessoal minha, né? Experiência de utilização do dispositivo. Uma coisa que eu não sabia que o Windows 10 rodava, né? Eu já vi alguns vídeos, mas não fazia ideia que realmente funcionava. E esse dispositivo, apesar de barato, né? Levar umas configurações de aparelho de entrada, ele suporta o cabo USB on the go, pessoal. Aqui está conectado um pendrive e ele suporta, velho. Eu fiquei surpreso com isso, olha só. Aqui está o cabozinho. Conectei. E agora só eu vi no gerenciador. Olha, já até deu aquele toque, igualzinho o toque que dá no computador. Não sei se vocês ouviram, mas eu senti aqui, eu vi. Aqui está o gerenciador de arquivos, né? E aqui está aparecendo o pendrive. Vou desconectar para vocês verem que vai sumir, sumiu. Conectei de novo. Ó, o mesmo sonzinho. E aqui está o pendrive com algumas fotos, né? Algumas músicas. E vou executar aqui essa música de oficina G3 para a gente ter uma ideia do reprodução de áudio. O áudio sai aqui pela frente, olha só. Direção ao rio Cumprindo sua missão A galiléia veio em mim na direção Desculpem eu estar cantando junto. Era para vocês ouvirem o áudio, mas eu quis cantar um pouquinho, me empolguei com a música. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem comprar o dispositivo, saibam que vocês têm que optar por importar. O dispositivo está custando lá na loja R$400, R$450, aproximadamente. Claro que você tem que pagar uma taxa de importação aqui. O preço que eu paguei por esse aparelho foi R$215. Então o preço que custa lá, R$450, aproximadamente, mais R$215. E o preço total do dispositivo vai para aproximadamente R$650. Vocês podem comprar na loja Banggood, o link está na descrição do vídeo. Vocês podem até pagar parcelado esse valor lá na loja. Mas se vocês quiserem comprar esse dispositivo, eu estou vendendo o meu por R$400. Ainda cubro a questão do envio, o frete, inclusive. Então R$400 por esse dispositivo eu estou vendendo aqui. Quem quiser, quem estiver interessado, é só entrar em contato. Estou deixando o e-mail aí também na descrição do vídeo, nos comentários. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita e até a próxima. Tchau, tchau.